Fala galera do canal, e aí tudo bem? Quem tá falando é o Mocano e estamos aqui pra mais uma gameplay dele Contraband Polis no modo infinito, não, no modo desafio onde você tá indo Mocano É o seguinte galera, antes da gente ver o ranking, já sabe, vamos falar sobre membro do canal se tornar um Mocanista Se tornando um Mocanista, aqui na descrição deste vídeo, tem o link pra você se tornar um Mocanista por apenas 5 reais 5 reais por mês, você vai se tornar um membro, que é um Mocanista, e vai poder ter acesso a algumas coisas exclusivas Pretendo fazer lives aqui no YouTube, lives gerais, lives exclusivas E por enquanto, o que a gente tem de imediato pra você ser membro é assistir o vídeo antes de todo mundo Um dia antes, hein? Tô liberando o vídeo um dia antes pra quem é membro, então é isso E à medida que a gente vai tendo novos membros, a gente vai tendo mais benefícios próprios Mais emojis, mais coisas pra gente poder utilizar, tá bom? É, outra coisa Vamos ver o ranking? Galera, 23 dias jogados 10.655 pontos, tá? Ainda tô naquela de ter que jogar 65, né? Vamos ver como é que vai ser, nossa grana tá um pouco abençoada 35.000 dinheiro gasto, é isso? Ah não, 3.900 em troca Ah, o dinheiro mesmo que a gente tem tá aqui acumulado A gente não tem o dinheiro real dos caras, agora que eu entendi, mano Nossa, beleza O cara fez essa grana aqui sem nunca ter feito troca, mano Pelo amor de Deus, que cara é esse? Enfim, galera, vamos lá pra nossa gameplay Do dia 24 Bora lá, galera, tá vindo Um Fiat 147 ali E acho que ele é verde, né? Se for verde Não pode entrar pela regra E nós temos 3 contrabandiros ainda É verde, não vai entrar Será que ele é um contrabandiro? Que aí ele entraria, mas só depois, né? A placa dele é boy He, 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 boy Olha lá, boy Beleza, boy Vou só descarregar aqui Pra ter certeza que não é Um contrabandiros Então não é? Parece que não, né? O cara tem um porta-malas lá e qual é que eu tô dentro do carro O cara não tem amor aos bancos Seguinte, ô Curiango Dá seu documento aqui Ih, deixa eu puxar o peso Já vi que ele tá querendo comprar e vender Que queres? Vodka 44, massa cigarro tal Deixa eu vender um papel higiênico pra ele aqui Um, dois, três Ganhando um dinheirinho só Ah Quatro, cinco É exatamente isso que eu comprei mais barato do que quinze Beleza, já me deu o documento, vamos lá Evisei, devi Evisei, devi Evisei, devi Validade é agosto e julho Tá aqui o passaporte A foto é ele Lista de carga, detergente, dois, bagagem, um Perfeito Veículo micros? Hum, hum Veículo aos avés É o micros, pô Como assim? Tá certo O peso deu dentro Placa, boy 5109 CQ 5109 CQ Só que ele tem um problema, amigos É verde Pô, de fundo e carimbo tá ok, tá galera? É... É verde, não entra Então Então Agora é acabar de conferir isso aqui Mano, eu não sei o que que deu Fiquei aqui mó tempão fazendo as outras coisas antes de começar a gravar Vai, amigo Poxa, você não entra E não bocejou nenhuma Só liguei o jogo Comecei a verificar Já começou a bocejar Mas enfim Vamos seguir ali, ó Tem um caminhão chegando ali E ele é verde, hein? Sendo verde ele não pode entrar E temos três Contrabandiros, hein? Três contrabandiros Será que esse cara é um contrabandiro? Tá bom Nossa, tem um monte de pneu furado, amigo Como que você tá sobrevivendo aí nessa... Nessa loucura? Bom, não é Já rabisquei Beleza, puxei Documento Atomatur É difícil, hein? O que que quer comprar? O que que quer vender? Nossa, tudo caro, mano Seguinte O nome dele é Selman Corrute Tá certo Validade fevereiro de 82 Beleza Setembro de 81 Tá dentro É isso A foto É ele Olha isso, velho Carga de carvão Uma Uma carguinha de carvão No veículo Que é isso aqui É o Zagreb Zagreb Tá certo Peso 4,240 Dentro Placa PBH 5737 FN Perfeito Até aqui tudo certo Porém Carro verde Não entra E aí vamos lá Uma luz quebrada Um pneu furado Dois pneus furados Certo? Uma luz quebrada Dois pneus furados Dois pneus furados Uma luz quebrada Uma janela quebrada Duas janelas quebradas E só Que o espelho tá ali Então agora Só mais duas janelas quebradas Perfeito Obrigado Hoje é não Tchau Vachotainara Beleza Vai vazando E tenho mais trabalho Pra fazer Um 4x4 chegou Ele não é verde? Ou será que ele é verde? Se for verde Não entra É o que importa E temos três Contrabandidos ainda Não é verde Soler Não é verde Nossa Tanto janela quebrada Amigo Vi um reflexo ali Achei que era Bom Não parece ser O contrabandido Então vou tentar Não descarregar Beleza Perfeito Puxei o peso Chamei no documento Chamei no documento E bora Malakdogan 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 Validade agosto E agosto Válido Passaporte é esse Não coincide Não coincide Foto Não é ele também A foto também Não é ele Foto Beleza Lista de carga Saco de sal Três bagagens Pelo menos Pelo menos Veículo Váril Peso Já tinha puxado 1500 Quase que deu Mas deu dentro Placa HCK 2635 E A Olha isso Véi Esse carro é verde Né Não Tá Não tem pneu furado Tem dois Duas janelas Quebradas É Duas janelas Quebradas E um defeito Na carroceria É o seguinte Eu vou manter Que não Não vai mudar Nada né Mas aí nós vamos Descobrir Isso aqui é verde Ou não É Recusado Toda gente Já não entra Vou esperar ele sair Galera Vamos ver E agora eu tô na dúvida Isso aí pra mim é verde Não é Não é Véi O verde é bem verde Mesmo E tá ótimo Então vamos chamar o próximo Aqui Um Zavé de roxo A regra diz que Carro verde não entra Então ele tá de boa Mas nós temos Três contrabandeiros Vamo ver Ó Ó Boa tarde Amigo Hum Achou Alate menor Caralho Sai daí Ó Falei palavrão Véi Não pode Não pode falar pavão Desce daí Desce Desça Fiquei preso Ele me prendeu Véi Meu amigo Ele me prendeu Ali Me prensou Quase Quase Que deu ruim Beleza Vamo lá Então Pegar Desligo daí Seguinte Nada aqui Nada aqui Atrás Falando com vocês Aí Não sei se Fala sério Olha esse porta-luva Acabamento perfeito Você quase não vê Bom Aparentemente Tô com a luz roxa Time Olha aqui Véi Aqui ó Passei Nem vi Aparentemente É isso Né Deixa eu ver Aqui no motor Mano Ele não deixa Subir no motor Do Zaved Não deixa Fode com gente Amor Não deixa Então ferra com nós Ferra com nós Vamos ver o que tem aqui Aqui tem um Abrir essa mala E aqui Vai ter ou não vai ter? Não vai ter É isso ó Se você viu em algum outro lugar Deixe no comentário Nós Nós Perfeita Não viu em lugar nenhum Mentiroso Mentiroso Calulinhador Próximo veículo Ali Um Elish Elish 5-7 7 Seguinte Se o carro for verde Ele não entra Tamos dois contrabandeiros ainda Isso aqui é o que? Cinza Aqui outro contrabandeiro De cara Amigo Desce Desce amigo Desce Enquanto você faz drama Eu já vou aqui Muda filho Muda Vai descendo Vai descendo Na bocinha da garrafa Dei nem chance Amigo Não dei chance É isso aí amigo Olha aqui no cantinho Que belo lugar Já já eu vejo lá dentro Opa Tá Ok Manda 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 Perfeito Aqui não Nossa Ele nem tem carga Que delícia Véi Véi Verteje preso Safádio É um vagabundo Aqui não amigo No meu turno Não vai passar ninguém Pô E a cadeia já tá cheia de novo Vem Vamos fazer uma graninha hoje Vamos farmar Quem? Quem vem? Cadê pô? Não? Não Ok Tá Tá zoando comigo Né E não tem nada Aqui dentro? Mentira Galera É isso Se vocês virem Em algum outro lugar Aí Fala de novo Você é burro Mano Tava ali na sua cara Como é que você não viu? O que é isso? Ô Maximov Pode tirar esse Ô Maximov Pode respeito Pô Ah Cheguei pra conversar contigo E você não falou nada Aí ó Não foi perfeito Motor Motor é zoeira Né véi Você tá brincando comigo Olha lá Encheu Encheu meus Meu Deus Encheu meu coisa aqui Ih Não tem espaço Galera Vamos correr lá Pra passar pra frente Isso aqui E passar os bandeiros Pra frente Tá Pô Tome Empurrou Véi Muito bom Gosto demais Esse tipo de coisa Tome E tome 6 presos 34 contrabandos Tá 1248 Só ali Muito bom Então Ó Inventário limpo Vamos chamar ali Um fitinho 147 Seguinte Galera Nós temos um contrabandeiro Apenas Que ele é do Acaristão Então vai ser fácil Saber E se o carro For verde Não vai entrar É o seguinte Essa placa é azul Então ele não é do Acaristão Não preciso ficar perdendo tempo Amigo Documento Claro que é Não vou descarregar Beleza Beleza Querido Esse aqui é o Renate Renate Ragop Perfeito Renate Validade Julho De 81 De 82 Tá válido Passaporte Ok Foto Ok Carga Ok Veículo Micros Ok Peso Tá ali Placa S Y A 99 23 TW Também tá certo E o peso 750 Abaixo dos 990 Então tá tudo certo Ele quer comprar e vender Vai pagar mais 10 No meu papel Higienic Pagou Fala que seu cigarro Tá barato Meu amigo Tá enchendo Tá furando o olho Seguinte O carro dele está perfeito Pode entrar Pode Tem alguma coisa Quebrada aqui Pra gente ver Não Então vai entrar feliz Amigo Bem vindo Renate Bem vindo Virmão Valeu Malatilou Chama o próximo aqui Carro de mafioso E atenção Se o carro for verde Não vai entrar Aquela regra esdrúxula E A gente só tem um contrabandido Que ele é do acaristão Esse cara A placa dele é do acaristão Então vamos conferir Vamos conferir Vamos conferir Vamos conferir Vamos conferir Não tem carga Que beleza Uh tem Eu vou acabar De conferir Ali Que bosta Amigo Fica aí Não sai não Bunda mole Sai Não é contrabandido Né Véi Beleza Maximove Guarda 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 Ai ai Então vamos lá Irmão Me dá seu documento Aí antes E volte Para dentro do carro Por favor Toma na cara Trouxa Leozima 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 Validade 30 de junho E 4 de setembro Tá válido Passaporte É esse A foto É ele mesmo Bagagem 6 Veículo Azam O peso Vou puxar E a placa JRC 0336 UH Beleza E aqui 1620 Dentro Dentro total O veículo não é verde Ele Hum Isso aqui não é verde não Será que esse aqui é o verde do Azam Eu não lembro de ver Azam verde Enfim Vou considerar que não é E considerando que o carro está perfeito Vamos dar o libero aqui para ele E agora Será que isso é verde para o jogo? Aqui para mim pode ser verde Pode ser azul petróleo também É a hora Perfeito Não é verde Chama o próximo 4x4 Chegando Seguinte Se for verde não entra Se Único coisa do Eucaristão Único contrabandeiro Esse cara não é do Eucaristão Pela placa Então já vamos só pedir o documento Aqui Parece que ele está até sem carga Está sem carga Erai Kamalov Perfeito Validade outubro e dezembro de 81 Passaporte é esse Foto é ele Lista de carga não tem Veículo varila O peso eu vou puxar aqui Só para ter certeza Placa DBR 6188WO Perfeito Perfeito mano Peso 1290 Certo Cor de fundo carinho está ok Deixa eu ver o que ele quer comprar e vender Vai pagar mais Que delícia hein Pagou pouco hein Pagou pouco mais caro nos meus produtos Mais 30 No outro ali Beleza É isso né meu time Não tem mais nada para conferir dele O veículo está ok Eu só falei que o veículo está ok Sem conferir né Mas está né Isso aqui não é verde né velho A gente já viu que isso aqui não é verde Então Amigo Bem vindo Bem vindo Radiobatista Vamos chamar o próximo ali já Sem enrolação Um Zagreb Se for verde não entra Se O do Acaristão Esse cara é do Acaristão O nosso contrabandiro A solta é do Acaristão Então essa plaquinha branca Com escritos vermelhos É do Acaristão Então se eu vier essa plaquinha branca De escritos vermelhos Eu tenho que conferir Para ver se não é O Bendito E esse aqui está até sem carga Olha que delícia Cheio o peso já Chamei Na documentação E vamos Boris Boico Boico Validade é agosto E março de 81 Está vencido amigo Março de 81 Está muito vencido Veículo Zagreb Peso 3,430 Dentro Tem que dar dentro Placa M e o C 25,370 YK Perfeito Perfeito Vamos ver se tem algum problema No veículo Tchau Tchau Não tem Está quebrado aquele vítulo lá atrás Também não Então é isso O cara Poderia entrar Se não tivesse Um documento vencido Hoje é não Não Beleza amigo Vai na fé Deixa eu chamar o próximo carro ali Que é um Zavede Zavede Seguinte Não pode entrar se for verde Só tem um contrabandeiro Que é da caristão Esse cara não é o contrabandeiro Ele não é da caristão Então Já vamos só fazer isso aqui Não preciso descarregar Porque eu sei que ele não é contrabandeiro Só chego pra ele e falo Amigo Bota o documento pra fora Esse Aqui ó Essa cor aqui está errada E o carimbo também Hilal Atar Hilal Atar Hilal Atur Nome errado Então ó Nome Carimbo e cor de fundo É Validade Dezembro de 81 Janeiro de 82 Está válido Fiquei errado Aqui o passaporte Está certo O veículo também está errado Pô Isso não é um válido Tipo de veículo Se é um Zavede Amigo Se é um Zavede Peso tem que dar Dentro Placa JSS 2995 YI Perfeito Ali está certo Peso também tem que dar certo Está vazio E é isso Ele não é O carro dele não é verde Então agora é só conferir Se tem alguma coisa Quebrada Faltante Defeitulosa Ou Coisa simples Assim Não tem nada Opa Tem mesmo Não tem mesmo E E E Rejeitado Está na sua cara Que tem que rejeitar Como é que está esquecendo Acabou Acabou Não tem ninguém mais não Vamos só esperar Esse cara vazar Já preciso de uma faca E um pé de cabra Eu já vou Ih Tinha que ser O safado Vou lá comprar Perfeito Galera Perfeitíssimo Teve uma outra Que não foi perfeita Acho que só duas Só não Isso é muito Já Beleza Deixa eu comprar Aqui então Uma faca E um pé de cabra Beleza Agora a gente está Mais ou menos igual Aqui Nas necessidades E é isso Vamos encerrando Mais um vídeo Por aqui E Agradecendo você Que participa Que deixe seu comentário Seu like Valeu Demais Espero vocês Nos próximos Aquele abraço Valeu Falou E Fui Tchau